Ele é quem faz da gente um vencedor É quem vê na gente o talento e um grande valor E incentiva, acompanha o dia a dia O mundo como seria sem um professor Mais que somar, ensina a pensar Mais que escrever, ajuda a crescer Mas não faz tudo sozinho Nos mostra o caminho, a nossa parte é tá com ele, eu tô Educação pro Brasil mostrar o seu valor É todo mundo apoiando o professor Educação pro Brasil mostrar o seu valor É todo mundo apoiando o professor Ele é quem faz da gente um vencedor É quem vê na gente o talento e um grande valor E incentiva, acompanha o dia a dia O mundo como seria sem um professor Mais que somar, ensina a pensar Mais que escrever, ajuda a crescer Mas não faz tudo sozinho Nos mostra o caminho, a nossa parte é tá com ele, eu tô Educação pro Brasil mostrar o seu valor É todo mundo apoiando o professor Educação pro Brasil mostrar o seu valor É todo mundo apoiando o professor Ele é quem faz da gente um vencedor É quem vê na gente o talento e um grande valor E incentiva, 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 acompanha o dia a dia O mundo como seria sem um professor Mais que somar, ensina a pensar Mais que escrever, ajuda a crescer Mas não faz tudo sozinho Nos mostra o caminho, a nossa parte é tá com ele, eu tô Educação pro Brasil mostrar o seu valor É todo mundo apoiando o professor Educação pro Brasil mostrar o seu valor É todo mundo apoiando o professor Ele é quem faz da gente um vencedor É quem vê na gente o talento e um grande valor E incentiva, 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 acompanha o dia a dia O mundo como seria sem um professor Mais que somar, ensina a pensar Mais que escrever, ajuda a crescer Mas não faz tudo sozinho Nos mostra o caminho, a nossa parte é tá com ele, eu tô Educação pro Brasil mostrar o seu valor É todo mundo apoiando o professor Educação pro Brasil mostrar o seu valor É todo mundo apoiando o professor Educação pro Brasil mostrar o seu valor É todo mundo apoiando o professor Ele é quem faz da gente um vencedor É quem vê na gente o talento e um grande valor E incentiva, 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 acompanha o dia a dia O mundo como seria sem um professor Mais que somar, ensina a pensar Mais que somar, ensina a pensar Mais que escrever, ajuda a crescer Mas não faz tudo sozinho Nos mostra o caminho, a nossa parte é tá com ele, eu tô Educação pro Brasil mostrar o seu valor É todo mundo apoiando o professor Educação pro Brasil mostrar o seu valor É todo mundo apoiando o professor Educação pro Brasil Educação pro Brasil Educação pro Brasil